O pacto entre o governo chileno e os movimentos sociais de Aysén não conseguiu frear as manifestações. Nesta quarta-feira, centenas de pessoas protestaram em várias cidades do país para apoiar os moradores do sul do Chile. Os protestos aconteceram da Patagônia até Santiago. Na capital, situada a mais de mil quilômetros de Aysén, centenas de pessoas saíram às ruas. Os movimentos sociais apoiam as reivindicações dos moradores da região sul do país. Os habitantes de Aysén protestam há mais de três semanas contra as difíceis condições de vida. Eles exigem que o governo do presidente Sebastião Pinheira crie projetos para acabar com o isolamento de Aysén. Hoje em dia no Chile, os problemas já não são resolvidos de maneira fragmentada, entre os grêmios, entre os setores, mas entre todos. Aqui os problemas são a desigualdade, a concentração das riquezas e o poder nas mãos de poucos. E pior ainda, em Santiago. Temos pressa e esperamos que amanhã o governo finalmente apresente soluções concretas.